1, 2, 3, 4... Vejo um muro branco e um pão, um pássaro, vejo uma grade e um velho sinal. Pensa cheiro natural, de coisas naturais. Quando eu falava dessas cores mórbidas, quando eu falava desses homens sólidos, Quando eu falava desse temporal, você não escutou, você não quer acreditar. Mas isso é tão normal, você não quer acreditar. Que eu aprendo a esperar. Cavaleiro marginal, banhado em ribeirão, Cavaleiro negro que viveu mistérios, Cavaleiro e senhor de casa e árvores, Sem querer descanso nem dominar. Cavaleiro marginal, uhm, Cavaleiro marginal, banhado em Ribeirão Conheci as torres e os cemitérios Conheci os homens e os seus velórios Quando olhava da janela lateral No quarto de dormir Você não quer acreditar Você não quer acreditar Um cavaleiro machinal Banhado em Ribeirão Você não quer acreditar Banhado em Ribeirão Maravilhoso autocon eight Maravilhoso Aquila Maravilha Maravilha Glória Brigado Maravilha Obrigado.